Comercial e União ABC. Olha só como as coisas são. União ABC tava lá no ataque. Bateu o escanteio, que não foi lá aquelas coisas. No meio de campo, o zagueirão sozinho mandou pra fora. E aí, deu no que deu. O Fábio foi rápido e deu a bola para o mais rápido Eduardo França. Pernalte do Felipe nele. Na cobrança, o artilheiro Jô. Passinho, passinho, passinho e... No ângulo. 1 a 0 comercial. Agora, pausa pra foto. É, pra foto. Fala que não foi bonita essa defesa do Rubens. Só que aquela jogada que não é bem finalizada... Olha no que dá. O comercial tava com a posse de bola. Até chegar no gol daquele jeito. Desce. Isso. Assim, ó. O goleiro Marcos foi esperto. Aproveitou o descuido do adversário que estava aberto. E mandou pra correr lá na frente o Everton. O cara correu. Correu. E o Somália... Fez pênalti. O Everton foi pra cobrança. E mandou a bola lá em cima. Tudo igual. 1 a 1. Olha só, hein. Nas cobranças dos pênaltis... Parecidos, não? Quem pega uma dessa? Fim de jogo. Comercial 1. União ABC. Também 1.